Um forte esquema policial monitorou a marcha que é realizada anualmente. A manifestação terminou em frente à embaixada do governo americano que apoiou a junta militar que esteve no poder entre 1967 e 1974. O movimento estudantil recebeu o nome de Revolta Politécnica de 1973 e acabou derrubando o regime no ano seguinte. Em meio às lembranças do passado, as pessoas nas ruas de Atenas também lamentaram o presente sob duras medidas de austeridade para recuperar a economia do país. Nosso povo não esquece certas coisas e isso é bom. Só não sei como tirar proveito disso, já que tudo vai de mal a pior. Mas ver tanta gente aqui mostra força. É encorajador. A polícia grega disse que registrou alguns conflitos no protesto e teve de usar gás lacrimogênio e bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes mais exaltados. O que é isso? O que é isso? O que é isso?